Música E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Senha e hoje vamos para mais uma gameplay do Pokémon do Seja Online e hoje estou aqui com o Sr. Gabriel Semedo. Fala galera! Bom, agora é um pedido incessante de vocês, ele é há muito tempo que eu não faço, agora eu vou finalmente fazer hoje Muck Muck de Alola. Eu e o Semedo a gente fez uma versão aqui do negócio, né? Meio rogue, meio direto, tipo a gente quer jogar com o Muck de Alola, cara. A gente não quer contornar não aqui, a gente quer fazer o negócio funcionar, o bichinho funcionar. Simples, né? E direto, com a base de malamar, é a única coisa que eu acho que pode fazer isso aqui jogar. Não vejo tanto potencial pós-rotação, mas vamos aproveitar agora um Justice Deck pode jogar para a gente viver essa experiência. A vida é feita de pequenas experiências emblemáticas. Talvez hoje seja uma delas com o Muck de Alola. Vai aqui, né? É mesmo? Simples, explica aí para a gente o que esse rolê faz e o que a gente quer fazer. Cara, a gente montou um deck full Muck de Alola, porque não adianta nada você montar um deck de Muck de Alola e põe um, dois Muck de Alola, não põe o estádio dele, aí coloca Giratini e Spell Tag, outra coisa, você acaba nem atacando de Muck. Então a gente foi assim, da cara a tapa. Ou ele funciona, ou ele não funciona. E, cara, ele é um Pokémon que vai ser chato, ele vai envenenar o oponente, ele vai se curar, ele vai sempre atrapalhar o oponente. Então a ideia é fazer ele gastar os recursos, fazer ele gastar Gusma, fazer ele gastar Switch. E na hora que ele acabar com todos esses recursos, a gente tem que ter uma chance de envenenar ele e não se mexer, entendeu? Ficar lá, dormindo, envenenado e não se mexer, porque aí se ele passar o turno com o Pokémon sem curar a condição especial, ele vai ser nocauteado no turno dele e vai voltar pra gente com outro turno de ataque sem a gente ter recebido ataque. Esse seria o mundo ideal, sabe? A gente atacar sem o oponente conseguir atacar. Se a gente conseguir fazer isso uma, duas vezes, isso aí tem o poder de virar uma partida. Mas enquanto ele tiver Gusma, Switch, Acerola e tudo mais, a gente vai ficar tomando. A gente acabou que ficou sem Acerola aqui, hein? Vale uma lembrança ainda. Será que ainda é tempo? Eu acho que vamos tentar jogar. Assim, a gente vai se curar no nosso ataque. Quando a gente tiver a oportunidade de dar um Morty pra tirar os recursos dele, então, sei lá, ele tá com o Gusma e o Switch na mão ali esperando que a gente atrapalhe ele e tira essas cartas da mão dele e ele acaba falhando, sabe? Eu acho que essa chance pode existir. O que a gente pode colocar no deck é um Marshadow Let Lose, porque a gente pode dar um Marshadow Let Lose e Morty no mesmo turno. E aí pode ser o turno decisivo que vira uma partida inteira, sabe? A gente pode tirar aí ou um estádio ou uma Neste... Não uma Neste não, uma Ultra Ball pra colocar um Marshadow Let Lose. Acho que não seria uma ideia, não. Ok. Marshadowzinho. Só pra forçar o erro. O deck, ele consiste em forçar o erro do oponente. Se ele falhar, a gente sobe. A gente tem aqui uma Tetzinha, né? De Lunala, porque ela aceita Double, né? Se a gente, por acaso, conseguir bater com esse ataque de 4 Energies Psicas, vai ser um porradão com o potencial até de dar uma... a um Tag Team, um aliado do oponente. Sim. Sim, porque vale lembrar que a Energia é no campo. Então, se o oponente lá deu Kial, essas coisas, já vai somando energia, vai somando dano pra Lunala, né? Se a gente tem L e um Alolomank batendo, já é 160. Então, se o cara tem uma Energia 180, duas Energies 200... Vai somando mesmo. É um rolê meio acumulativo. Sim. E vale lembrar que a fraqueza Dark ali é um Pokémon básico, sem CGX e tal. Então, de repente, contra o Weezing da vida, de vez a gente faz aquele banco e tal, pro Weezing sair matando tudo, a gente tenta fazer só o Lunala, Energiza lá mesmo e vai batendo, sabe? É uma boa Tetzinha até contra o Weezing, se bem usado. Bom, o estádio é aquele que deixa, né? O jogador troca ali o Pokémon ativo envenenado por um do banco e o efeito continua, né? Tipo assim, mantém, né? Vai manter a condição especial ali. Sim. Nossos efeitos continuariam jogando. Caramba, velho, tem uma geladeira na arte desse estádio. Você tinha visto que era uma geladeira, um lixão? Ah, não. Meu Deus, tem uma geladeira no estádio. Ilha Empoeirada é o nome desse rolê. É isso aí. Bom, no mais é isso, o resto é emoções, né? Vamos atrás dessas emoções. Bora. Bom, pessoal, pra você que gosta aqui de assistir os vídeos do canal, eu queria pedir um favor pra vocês. Esse não custa nada, custa só um clique. Deixa o seu like. Se você quiser aprender a jogar Pokémon do CG, treinar, a temporada começou agora, dia 1º de julho, temporada 2020 já. Então, se você quer desenvolver mais durante essa temporada, jogar turninhos, né, competitivos, talvez com um pouco mais a série, assim, pai e mãe aí que tem filho na júnior, na sênior, quer treinar, o Gabriel Semedo, ele dá coaching, tá? Ele dá esses tipos de treinamento por Skype, presencial. Então, tipo, entra em contato com ele aí no Facebook, na descrição. E pra você ajudar a manter esse canal de portas abertas, considere ser um padrinho, cara. O link tá aqui também. E é... tem um monte de coisa legal em ser um padrinho. Você pode receber vários brindes legais durante o mês. É um ganha-ganha. Eu tento muito fazer o padrinho ser um ganha-ganha. Definitivamente, quem entra, não tem muito motivo pra sair, sabe, disso depois. A gente conversa todo dia lá no grupo de WhatsApp, é muito legal. Então, considere ser um padrinho. Você ainda vai estar ajudando o canal aqui a manter as portas abertas. Legal. Tio Sam, vamos de bola de ninho. Ok. Vamos usar as duas. A gente pode pegar já um Inkey e um Alolamã aqui. Vamos começar na pressão, porque a gente já tá com a Dabu na mão e eu quero ligar nele. Ok, faz sentido. Eu vou pegar o bonito, hein? Pega o bonito. A gente pode... Bom... A gente pode baixar essa Lunala Prisma, acho que não tem problema. O Muck, ele é um pokémon econômico, né? Aquele que você precisa de três Malamar na mesa. Acho que a gente pode dar depois o desejo. Vamos só dar Lily. É. Lily, humilde pra seis cartas aqui, tranquilo, cegado. Nossa, show de bola. Então, vamos fazer mais uma Neste. Outro em K. Outro em K. Beleza. Pode fazer mais um... Pode baixar... Bom, se você fizer o tesouro, já pega o Malamar, entendeu? É. E joga a Energy Apsi. Primeiro seria isso. Beleza. A gente não precisa baixar isso em K ainda. A gente pode deixar esse espaço no banco pra alguma coisa. Se quiser, já faz o segundo Muck. Então, vamos fazer só o desejo. Pode até... Eventualmente. Pode pegar um... Eu gosto da... Do Skate até. Eu gosto do Skate. A gente tá sem draw power. A gente vai quase zerar a mão. Essa Lily não soa tão ruim assim também. Pode ser, vai. Pode ser. Por segurança. Porque eu acho que a mão tá boa. Acho que a gente fica uns dois, três turnos com essa mão, sabe? É, mas tá tranquilo também. Mano, o Muck vai bater no T2, mano. Tá batendo já, velho. É realidade, cara. Ele bate. Não é seu, não. Green Exploration. Vai morrer esse Stary aí, ó. Não sei o que esse cara quer fazer. Será que ele quer fazer o próximo Malamar aí? Aquele Malamar aqui. Ao invés de Malamar, vai Stary? Eu acho que ele tá jogando aí de Latios e Latias. É. O momento do TCG Online agora é de experimentação total, né? Acho que tá todo mundo experimentando coisas. Bom demais da conta. Bom demais. Eu fico meio chateado porque às vezes eu tô com um deck que dá um pau no Rechizard. Pô, Rechizard é tipo um dos melhores decks do formato. E aí eu seria muito feliz, assim, pegar um Rechizard pra ganhar dele. Mas... Uau! 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 Caramba! Aí eu falei que hoje o dia seria de grandes emoções. Agora eu já vou até de Gusma. É, vai de Gusma. Da hora. Gostei. Ô, o Malamar tá uma delícia, hein? 120... Não, né? Não tá envenenado. Só se a gente achasse a faixa. Não tem faixa. Tem faixa? Não tem faixa. Não, não tem faixa. Então não mata, não. Mas deixa... Nossa! Ele tem algumas tools aí interessantes. Essa joelheira pra aumentar o dano é bacana também, hein? Pra aumentar o HP. A vida. É, né? Deixa ele bem tanker. Bom, o que que você faz aqui no seu coração? Ah, vamos ver o nosso GX. Acho que o nosso GX pode ser Clutch. Vai pôr 15 marcadores de dano. Deixa envenenado, paralisado. E se tiver com 4 energias adicionais ligadas a ele, que a gente vai ter. Que a gente vai ter. Gosto muito, inclusive. Dá põe 15 marcadores de dano. GX pra infinito. É isso? É isso. Caramba, mano. Tá rodando, velho. Que louco. Pelo menos nessa rodou, né? Claramente. É. E aí, double ou psíquica? Vamos pra... Deixa eu ver aqui. A gente tem... A gente já deu uma lamar. Vamos pra psíquica mesmo, velho. E Gus. Pode até baixar o estádio aí. Porque, meu... 15 contadores de dano. A condição especial vai continuar na tiro. Então... Olha aí. Tá brilhando, mano. O efeito mais. Gosmas nojentas misturadas GX. Ué. É. É um ataque... Eu imagino como deve ser forte, mano. Olha lá. Misturou as gosmas. É um veneno muito forte mesmo. Da hora que vai colorido, né, cara? Vai dar aquelas massinhas assim, né? Se você pegar uma massinha de um lado, uma massinha do outro, aquela mistura de cor. Não é tão efetivo assim. Mano, esse cara perdeu três prêmios. Nossa. Ah, ele deu green. Não, com green ele volta. Ele volta como? Ah, ele vai dar um switch. É que assim, ele tem que quebrar o estádio da switch. Senão, a Starman ia na fauteada. Pelo poison. Não sei se ele se esqueceu. Beleza. Energia de subbravamento. Tá bem interessante esse jogo. Ó, a gente tá brincando aqui. Mas, às vezes, uma energia psíquica na Alonala ali teria sido interessante. A Alonala é um bicho que ganha esse jogo, hein? Que ela continua batendo psíquico. Não precisa nem muito. Olha, a Serola, bola de ninho. Ué, mas, peraí. O efeito também diz a Serola? Do estádio? É, do estádio. Não. É trainer, né? Trainer card, tava escrito. É. Sempre que um poké, qualquer um dos jogadores trocar o seu Pokémon do time envenenado por um dos próprios Pokémon do banco usando efeito, não. Não tá trocando. Ah, não tá trocando? Não. Ele morreu. Morreu. Ué. É que ele já deu green. Ele deu green. Ele não pode dar green, a Serola. Ué. Da hora. Deleira. Ué. Ele já concedeu. Ué. Ué. Aí, aí virou passeio. Aí, Moisés, né? Moisés. Aí. Meu, o GX-T2 ali foi brabo, né? Quinzão, velho. Na volta, quinzão. Eu ia bater em alguém, viu, gente? Você ia bater. A gente vai bater em alguém. Ele tomou quinze no entre os turnos. Ele tem que subir alguém. Foi isso que ele já ficou pilhado, assim. Falou, pô, velho. Não daria. Não daria pra nocautear. A gente poderia até recuar. Jogar duas no descart. É. Não daria, mas a energia psico vai ser legal mesmo. Eu quero jogar primeiro demais. Nossa, eu acho que só comece a giracha. Não vamos reclamar não, né, pô? Pois é. Dois girachos. Giracha skate. Giracha Charlie Brown ainda. Combo completo. Só faltou, assim, uma Lili aqui, mas não sei se... Oh, um pouquinho. Mas... Não, agora não é tão interessante mais a Lili. Vamos dar um giracho primeiro, pra ver se a gente compra uma outra coisa assim. Ou tesouro. Não, pega nada não. Pega nada não. Vamos ligar skate, baixar estádio mesmo. Vamos ver essa Lili. Pelo menos a gente tá comprando quatro cartas aí. Não tá ruim, não. Né? É, lógico. Achamos um maninho, vai. Pra contar a história, pelo menos. Vamos pegar o Alulamanca e botar double. Padrão. Padrão, né? É, T2 tá batendo aí. Tá matando até o Praku Vulpix. Nocauteando. Desculpa. Não, mas aqui tá tranquilo. Matando. Olha lá. E a gente... Sem malamar, hein? Só double vai. Double vai. Energia psica. Oi, Tudano. No Poison. É isso. Humildade. Iiii. Quando eu comecei a jogar Pokémon TCG, né? Eu ficava falando... Ah, porque eu matei. Matou. Não, putz. Ele matou meu Pokémon. Sempre tinha alguém. Não, não matou não. Ele foi nocauteado. Pokémon Zomorre. Aí... Ficou na minha cabeça, assim. É uma mentira, né? Pokémons morrem. Mas... É, de acordo com o mangá. Aqui no card game nós estamos... Não, de acordo com o jogo também. Tem alguns pontos que você conversa com alguns NPCs do jogo. Fala que, tipo, putz. Tá chateado que o Pokémon dela morreu. Bom, essa aí é outra partida muito boa pra nós, né? Parece que é um Inscot. E a gente não tá nem aí pro Inscot. Na verdade é essa. Sim. Não estamos nem aí. A gente pode fazer já dois Giraxes aí pra... Pra fazer um setup legal. Aproveitar que esses Switchs não são importantes... Tão importantes desse deck. Você quer dar Cintia primeiro ou Giraxe? Vamos dar os dois Giraxes e dar Switch. Acho que é isso. Ó, chama Ninho. Ninho, né? Ninho, Ninho. A gente não quer descartar nada da mão aqui. Agora, agora no turno 2, sem o desespero que o Malamar estaria, a gente vai começar a baixar em Key. É, e outra. Se a gente conseguir... Ai... É. Vamos recuar no skate. Sob o outro Giraxe. Vamos fazer outra habilidade. Se a gente comprar o tesouro, fica legal. É porque eu lembrei do Marshadow. Seria bom, porque... Olha o tamanho da mão dele. Se a gente dar o Marshadow ali... Mas ele vai perder. Ele tá com o Vulpix na mão, entendeu? A Lola, o Vulpix. Ele vai perder. Ele não tá tão bem assim, não. Ele tá contando muito com a Lola, em Teus. Eu te garanto. Então, por isso mesmo. Se a gente dar o Marshadow aí no Caltea com o... Com o Mucky, ia ser... Fim de jogo, entendeu? Então vamos fazer o seguinte. A gente já tá muito bem. Vamos dar Switch e Cintia. É, pode pegar ou não. A gente vai embaralhar a mão no deck. Sim. Porque é um Poison de oito, né? Então oito mata. Sim. Ou no Caltea. No Caltea, tá? Uh, tesouro. Show. Achamos o tesouro. Então vai, padrão. Quer fazer um Inkey e Marshadow? Quero. Quero sim. Agora... Ah, é bem capaz dele desistir, dependendo. Não, e eu queria falar um negócio. É que se toda vez for assim, é porque foram duas partidas insanas, né? Turno 2 a gente tá... Olha, tipo... Meu Deus, sabe? É. É um... Ele ataca muito rápido, né? Ele ataca sem precisar de nada, ter dois assim. Tamo voando aqui, meu Deus. Olha aí, atacante... De um prêmio. Agora sim, Malamar me preocupa, né? Cadê os Malamar? Ih! Chatinho. E a gente gastou já os suítes ali, né? Alguns suítes foram gastos. Um só, pô. Mas é isso, Karakorô, ganhei? É, tipo isso. Ok, quebrou o estádio. É só isso? Eu sou bom em Dakar, hein? Acho que ele tem... Ele tem o quê? Ele não tem nada, né, velho? Paciência. Não, pô. Quem não tá tacando de Porygon sem básico, não usa suporte, não tem nada. Vai ter o quê? Ai, ai. Vamos lá, vai. Um top deck top. Porque eu acho que dá pra... Dá pra pôr a Double, pagar o recuo. O GX dá quanto? Envenenado e... É, tem que ser aí o Poison. Não, a gente pode... Você quer pôr a Double e arriscar? Põe a Double e dá a Cynthia, entendeu? Beleza, vai. Pode ser. Vai que a gente acha uns Malamar perdidos aí, ó. Um Malamar achando. Uma chama, um recuo. Não achamos um descarte, mas dá pra tentar achar com o Girachi. Mas é uma Karo Coroa pro jogo. E aí, o que o seu coração manda você fazer? Ah, o meu coração manda jogar essa moeda. Não, 100 GX, pô. 120 ainda cura. Gosto. 120 ainda cura. Ah, assina aí, assina aí, ô Nasnath. Assina aí. Nossa Senhora. Assina aí, assina aí. Vamos que vamos. 2-0. Mais uma vitória. A gente já tá fora da selva. E agora pra frente é só dar show em cima de Heshzard e pro Daydrew. Daydrew. Nossa, perfeito, perfeito. Tranquilo, velho. Tipo, passivo. Primeira rodada ganhamos a Mirror. De Rogue. Segunda rodada a gente passa por cima do Winscott. Aí agora já começa a dar uma filtrada, que a galera tá 2-0 no torneio. Mas a gente vai conseguir... Ó, ó. Não é Reshzard porque tem esse trem de água aí, né? É, não sei o que é o trem. Se bem que tem uns Heshzard rodando aí trem de água, viu? Mas o que que é o trem de água, pra Mirror, no caso? Olha, já vi japonês jogando White Kyurem no Heshzard com a energia que é água, fogo. Unit, né? É. Pode ser que seja um teste desse. Como o cara deu o Mulligan, vai dar pra ver uma carinha aqui do deck dele. É, tem Double, então já é meio diferente mesmo. Bom. Mas aquele... Nossa, 3 Mulligans? Hum... Aí, bicho. Nossa, a mão tava meio ruim, mas agora... Snorlax? Hum... Os Heshzard tá tranquilo. Mano, Double no próximo turno, acha Double XX pra 15. Vai, Snorlax, paralisado. Nossa. Ó, é Heshzard, hein? Heshzard. O Heshzard, ele fala que o GX dele são com 6 energias de fogo, não? Sim, 3 de fogo. A Double não serve pra ele. Ah. Tem que ser 3 de fogo. A Unit serve, né? Mas a Double não. Ah, certo. Rainbow, blá, 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 blá. Putz, esse cara deve usar uma Double no deck, mano. Uma. Ou duas, saca? O cara tirou no P1, velho, a Double. Tá de brincadeira. E o cara que fez a Lely e pegou a Green com a Lely? Eu não entendi isso, não, viu? Pra ser bem sincero. Você viu que ele fez Lely pra Green? Eu não entendi. Ele passou. Coitado, meu. Sabe que faz. Eu não entendi. Ele deu o Lely pra Green. Eu fiquei meio assim. É... Uh, dois Man aqui no Prize, hein? Vai ser um guerreirão, né? Vai. Ele vai mesmo. Mas a mão tá muito boa, como sempre, hein? A gente pode fazer Neste. Aham. Eu pus a Double ali. Tive a liberdade aí de pôr a Double, né? Pode ter. Vamos pegar o Jirashi. Sim. Só pra... Dar as switches já, dar uma esvaziada na mão. Pode baixar o estádio também, acho que vai ser... A gente tem três cópias, acho que a gente pode ir. Mano, o cara deu o Lely pra Green. Não pode usar. Essa jogada é muito louca, cara. Cara, eu sinto que ele não tem nada, assim. Se a gente paralisar e envenenar ele, ele não faz muita coisa. Mas vamos guardar os GX pra dar 15 de dano. Aí seria o ápice. A gente tá no T1 ainda? Estamos, né? Estamos. Ah... É, a gente tá no T1. Então vamos subir o Jirashi. Ok. Quer dar Lili antes? Quero. Lili pra 5, humildade. Vixe, mano, esse deck tá meio embaçado, hein? Quer mandar a energia ou a Giratina? Pra mim é a energia. Energia, energia. Só que você quer trazer o quê nessa tesoura? O Malamar, Malamar. Malamar na mão, né? É, Malamar na mão. Malamar na mão, amor do coração. Pode fazer mais uma Neste? É. Jirashi? Ah... Pode ser, viu? Porque se esse Jirashi for nocauteada, a gente já tem outro pra promover. Você vê que o deck não precisa também, né? De botar muito, Malamar na mão. Mano, eu não tô fazendo nada. Eu sinto que o deck só quer ganhar, então eu tô deixando o deck ganhar o tempo todo. É isso. Pode pegar o skate. Pode pegar o skate. Tipo, eu não sinto que eu tô fazendo muita coisa, tá ligado? Tipo, o deck só quer ganhar. Não interessa. É Rish Zard, ele... Ah, tá bom, eu vou ganhar, então. É qualquer... Ah, tá bom, então eu vou ganhar. De boa, tranquilo. Ó, a gente tá fazendo Malamar a energia do turno, e tamo colocando aquele skinzão e paralisando. Um tag team vai cair aí, mano. Você vai ter Rish Zard, vai ser não. Ih, deu o que? Ih, vai tomar a Gusma. Vai tomar a Gusma. Esse cara vai chorar. Preparem, gente. Prepare o coração pra ver alguém chorando. Isso não é uma coisa muito legal de se falar, mas vai ter choro. Esse turno vai ter choro. É GX pra 15 de marcadores. Ele vai chorar, vai paralisar, né, mano? Vai chorar demais. Então vai, Giraxi... Não, calma aí, isso aqui é pro... Tá, a gente pode fazer dois Malamar, verdade. Então, mas aí não pega do turno. Será que precisa? É a grande pergunta aqui do momento. Ah, não faz diferença. Se a gente tiver duas energias do descarte ou uma da mão... Ah, não, vamos fazer os dois Malamar, né? Independente. Vamos mandar o Giratina com o tesouro. Então, que aí a gente tem dois Malamar, faz as coisas certinhas. Perfeitíssimo. Não vamos precisar do Skate esse turno. Não, a gente pode fazer dois Giraxi nesse turno. Porque a gente vai dar Gusman. Então a gente pode fazer a habilidade de um Skate, a habilidade do outro Gusman. Tá. Então vamos lá. Tá, pô? É. Skate? Ah, switch, switch. Gusman? Não, calma. Skate não ativo. Sobe o outro Giraxi. Era bem diferente. Ainda ia dar tempo. Deixa eu já dar o Malamar. É só pra fazer mais uma habilidade, entendeu? Sim, sim. Vai tirar o Caixinha. É, mas é que se a gente dá Gusman e sobe o Giraxi, dá no mesmo também. Ah, saquei. É, dá no mesmo. Porque a gente não tinha colocado o Skate. Verdade, tem razão. Manter o Gusman? Eu gosto de outro Gusman na mão, viu? Melhor do que Maca. A gente tem o Switch ali, né? Gusman da Vitória. É, é chatão esse deck, né? Se o cara recuar, puxa. Eita, Lelê. Eita, maluco. Nossa, uma projeta misturada. Vai lá, Regisardi. Toma 15 e paralisa aí. Sem choro, hein? E deita. Sem choro. Fica aí de boa, virado pra direita. Vamos que vamos. Dá o seu Switch. Não tem problema. Só fica com esses 15 aí. Tá tranquilo. Mantém os 15 aí que não tem problema. Não vejo problema. Eu acho. Bastão. Não. Não. Meu Deus. Sobe aí o Snorlax. Sobe, Snorlax. Vem, ó. Chama o garoto. Opa, foi fora. Nossa, mas não tem o que fazer, cara. 3-0 e contando. Vai. Já tô 4-0 agora. Agora é aquele, né? Abrir aquele 6-0 tranquilo no torneio. Meu Deus do céu. É Muck, né, cara? A câmera Muck, tá vendo? Realmente, cara, tem alguém que pede esse deck direto nos comentários. Eu fico sempre falando que vou gravar, tá na lista. Esse cara deve estar muito feliz agora. Abraça aí pra você. Eu não lembro o seu nome. Não é por maldade, mas... Esse cara deve estar muito feliz nesse momento. Ô, Tua Ex-Zard. É passeio, né? Vamos lá. A gente já sabe o roteiro. Ou o cara tem a substituição na mão ou perde. É tipo isso. Não, mas a gente começou muito bem, velho. Quer ver? Agora o deck vai dar uma... Falar assim, não. Isso aqui é uma dose de realidade pra vocês. Então, mas a vantagem de deixar o deck seco e consistente é essa. A gente faz a mesma coisa toda hora. Sim. Sem ficar inventando, né? Tete pra lá, tete pra cá. É. É o que eu falei. Ele deixou a gente começar. Ele ganhou a moeda e deixou a gente começar, viu? Só pra um ponto interessante aí. Pena pra ele. Pena pra ele. Ah, ele tá jogando full mark de Alola. Sem encobertar nada. Ele é o nosso atacante. Eita, olha o Giraxi. Olha o Giraxi. Olha a Lili. Olha o Ninho. Não, tá muito bom de novo. Ah, eu vou fazer já pro cara nosso. Ficar de boa. É. Ficar esperto. É, com essa mão aqui a gente já vai longe de novo, né? Não tem nem como falar que não vai. Que tipo... É, a gente vai jogar. A gente vai jogar de boa aqui. Macmito. Máquina. Ah, eu já tô 3-0, né, cara? Tô jogando leve aqui, né? Vamos jogar a última por educação, né? Como foi rápido demais, né? Como, como... Por educação, o nosso consumidor aí... Nossa, a gente tá pegando a Lili, cara. Que vai ser ótimo não descartar o Ultra Ball. Tava com dó de descartar o Switch. Perfeito. E aí, em K? Em K, em K. Em K também, de novo? Na Ultra? Isso. Mano, a impressão... Ah, provavelmente é um Malamar, eu falei. Não é possível, impossível, cara. 3 Malamar no prêmio é... Mas energia tem, viu? Tem uma de cada nos prêmios. Ah, não. Não, tá tranquilo. Lili pra... Muito? Lili pra muito. Quase que aconteceu um negócio que eu tava com medo. Da gente falhar a energia do turno. Era um pouco preocupante. Ó, peraí. Dá uma beleza. Acho que é isso. Pode... Essa Neste Ball agora? Tô achando que... Bom, a gente precisa fazer essa Neste Ball, né? Não tem por que não fazer. Pode ser pra Giraxi, não tem ali? Pode ser pro Giraxi. Tô gostando de dois Giraxi, né? É, e a gente tem dois no deck. Os dois estão toda partida ali, né, cara? Fazendo o rolê deles. Sim. Vamos lá, Desejinho. A Cintia eu acho interessante pra essa mão aqui nossa. É, é, sim. Fica legal mesmo. É isso, né? Humilde. Vai, não você quer dar o Switch. Não faz sentido. Não, não, não. Pode deixar, porque dependendo da versão do cara... Ele pode dar a Marcheda, esse tipo de coisa. Bicicleta Acro perdeu. Opa! Uh! Será que era... Vai, faz a Green. Faz o Green. Não achou nada no Poké Gear. Soldadora. Sei lá, hein? É, vai vir agressivo aí. Querendo nocautear o Giraxi. Não. Ou vai botar a Energia no Reixi, né? Ah, nocauteou. Ok. Ok. Energia de Psica. Ah! Pois. Vamos fazer os Malamar. Giraxi agora ou o Giraxi depois? Ah, vamos fazer o Giraxi depois. A gente pode fazer o Malamar pra Energia? É, que a gente poderia já dar o Switch ali e mandar subir. Ah, não, é verdade. Muito provavelmente a gente vai achar a Energia, né? Não é possível que a gente não vai achar a Energia. É, a gente tem que jogar... Na Cintia. É. Tô pensando que vai rolar mesmo. Pode fazer o Giraxi antes. Achamos o Estádio, pelo menos, velho. Ah, o... Interessante. O Estádio eu economizaria... Não, pera, o Estádio... Eu gosto do Estádio, porque se ele recuar... Se ele recuar por treino... Ele não vai recuar por treino, ele vai pagar o custo. A gente pode pegar o Skate pro Giraxi. Acho que é mais tranquilo do que o Switch. Ok. E vamos dar a Cintia. Agora a gente já não precisa recuar. Ah, Cintia. A gente poderia até pegar um outro, a Lola Monkey. Achamos a Double. Pode dar o Marshadow nele. Não sei o quanto é. Eu gosto. É. Se bem que ele tá com 5 energias, deu Ki-Aui. Não deu Ki-Aui, não. Ele deu Soldadura. Deu Soldadura. É, não vamos dar a Marshadow ainda, não. Vamos ficar com ele na mão. Vamos esperar um pouco. Faz o segundo Monkey? Pode baixar, pode baixar o segundo Monkey. E a gente vai bater de Double com a Energia Básica. Veneno Forte, nele. Como é que é? Olha, com Double a gente já nocauteia, né? Gosto. Melhor que deixar envenenado. É, vai dar um GX, né? Nocauteia. Mas... Não, a gente pode bater 120 no segundo ataque. Ah, é verdade. Então vamos fazer isso. É isso, é isso. É isso. Show. Absorção de Veneno Inédito, pela primeira vez aqui nessa gameplay de hoje. 120 de dano, chave. Agora, ou você volta de Soldadora, dá um porradaço aí, senhor. Pô, eu queria achar um Gusman, cara. Já pensou um Gusman? Uh, vem Gusman, vem Gusman, vem Gusman, cara. Nossa, Marchado Let Lose, cadê, mano? Gusminha, Gusminha. Puts. Mas eu gosto. E aí? Ah, vamos colocar Double na Lollamuck. E da Cintia, vamos jogar normal. A gente pode até fazer essa Lunala Prisma aí também no banco. Pode pôr Lunala Prisma no banco. Eu gosto da ideia da Lunala Prisma. Você sabe que se a gente achar um Gusman, a gente ganha um jogo, né? A gente tem três Gusmas. Você não confia? No Marchado? No Marchado. Antes de dar a Cintia? É porque é matador, você mesmo. Vai, pode ser, então. É matador, cara. Porque se a gente achar o Gusman, é o Gusman da fé, entendeu? Pra, tipo, ir pro almoço mais cedo. Ah! Mas tudo bem. Tá aí sua Cintia ainda, tudo que você quiser. Não, então beleza. Vamos pro Cintia. O cara lá de cima vai te dar. Olha o Gusman aí, cara. Foi a primeira, hein, da Cintia. Vamos fazer o seguinte. Baixou o estágio e deixou ele envenenado. Com oito aí, não vão matar. Porque ele precisa de suíte ainda, precisa de algumas coisas. E se ele não quebrar o estágio e recuar com suíte, o veneno fica e a gente volta nocauteando depois. Pode ser. Parece bom. Porque aí, se ele não fizer nada, ele morre no turno dele. Sim, sim, sim. Pode ser que o Marchado tenha sido bem ruim pra ele, né? É, também tem isso. Olha lá, ele foi atrás de um Pokégear ali. Vamos ver o que ele tem. Achou o Gusman ok, então show de bola. Não vejo problema algum. É. É. Não tá ruim, não. O Gusman vai deixar ele no Poison, né? Vale lembrar isso. Ele chamou o Mucky e quer matá-lo. Uh, ficou no Poison mesmo. Então a gente pode bater com 120, sabe? Nem gastamos o GX ainda. Uhum. É, oito e depois o... Dá 160, a gente bate 120 e fecha 280. É, seria até legal uma Giratina se der... Não, pera. Ele vai bater 8, 120 com 8, 200... É, nocautei. A gente não tem nenhuma Psica na Pile de Descartes nesse momento. Não, mas a gente nocautei. Tá bom. Ó, vamos tentar achar o Morty agora. Seria o turno do Morty. Tá, com o Giratina então, eu acho. Com o Giratina. Com o Giratina. Hum, foi dessa vez. Tudo bem. Vamos pegar... Vamos gastar essas Nest Balls, porque o nosso banco já tá pronto, a gente já tem todo mundo. Acho que a gente já pode até sair gastando essas coisas aí. Agora não vamos pegar nada, mas você quer pegar o quê? Em que aí? Ah... Não, não vamos pegar nada, só vamos gastar. Vamos usar a segunda Nest. Na segunda Nest a gente pode pegar... Não sei, tem que pôr um celular lá na Prisma vai ser boa. Acho que eu ia... Em que aí seria bom, vai? Em que aí? Legal, pronto. Vamos bater, né? O Tzu Morty ia ser muito forte. 120, então, estaria curando 100. Tomou 80 aí no Poison. Nossa, o estádio foi fortíssimo. Hum, hum, hum. Só vai. Calma aí, falta mais premium. Me dá só um momento aqui, senhor jogo. Nossa. Estamos bem de energia. A gente monta o Monkey de novo, do nada, né? Com essa quantidade de Malamar aí. Temos Gusma, né? Vale lembrar. Temos Gusma pra GX, é. Pra GX, pra matar ali. Se ele tiver Switch, bom pra ele. Se não tiver, que pena. E o estádio tá em jogo, né? Então, tipo... Fez o Turtonator. Ixi, vamos pegar ele. É? É. Pra ficar safe, né? Acho que sim. Beleza, passou. Aí pediu. Aí pediu. Bom, quer fazer... Gusma primeiro, né? Gusma, é. Antes de tudo... Calma aí, vamos fazer um Malamar? Um Malamar saudável? Um Malamar é saudável, é verdade. Vamos lá. Vamos fazer um Malamar saudável aqui, na tranquilidade. Um Malamar pra tesouro, energia, Malamar em campo. Esse é o Malamar saudável, saca? É, a gente já pode ir colocando Double na mesa, porque vai que vem a Lunala Prisma, né? Aí já tem as Double aí pra somar o dano dela. Pode ser. Pode pôr no... É, no Machado ia ser melhor. O cara não vai dar Gusma no Machado. Vamos lá, pegar o Turton. Giraxim, amigo. Opa! Morreu? Morreu não, né? Ninguém morreu. É, ninguém morreu. Mas pode deixar, pode deixar. Deixa aqui, né? Vai que ele dá um Gusma no Calteon. Vai que faz alguma coisa, né? Não jogou bola nenhuma nessa gameplay, mas... Não jogou. Mas poderia ter jogado. O turno passado ia ser bom. Poderia ter jogado. Bateu. Ele... Ele... Ele foi embora. Ele foi embora. Não tem, né? Foi embora, foi embora, foi embora. Moisés, Moisés. Ia montar um Charizard que ia bater o quê na gente ali? Pouco, né? Já bateu 2x. Se ele tivesse mais uma soldadora com 3 energias na mão, ele ia bater 200. Não ia ser o suficiente. É. E aí a gente é um prêmio, tá meio dolorido mesmo pra ele. Foi lindo o deck, hein? Foi lindo? Só 4x0, humildade. É isso. Nossa senhora. Gostei. Infelizmente, não é algo a se cogitar pós-rotação, né? Não sei não, hein, cara. A condição especial é forte. É, é verdade. Ganha um certo poder mesmo. Pode contar aí. Quantas vezes o... Quem conseguiu escapar do Poison não foi por acerolismo? É verdade. Porque na carta de substituição mesmo, além do estágio que vai punir... É porque a pressão que a gente pôs, principalmente nas duas primeiras partidas, foi por causa da Double. É verdade. Foi a segurança da Double. A pressão que a gente pôs no jogo, todas as vezes, foi por causa da Double. É, sim. Verdade. Então, assim, pode ser que se a gente tivesse montado os Malamares, com uma forma mais consistente, a gente encaixava a simples Energia, porque no lugar da Double, se a gente tirar a Double com a Energia Psica, beleza, a gente tá de duas Energias Psicas. Teria colocado pelo menos a Psica. Ok. Talvez, com o Malamar ali, montando a quantidade de Malamares também, teria que corrigir a Double. Não tem problema. Põe a Psica do turno, Psica do turno, fez dois Malamar, show de bola. Sim, porque também a gente já tá usando dois Gusmas, assim, sabe? Foram bons, foram muito bons os Gusmas. Mas teria que usar a Custom Catcher, a gente poderia usar a DDN aí e tal. A Unity Energy, que é metal, elétrica e psíquica, porque aí dá pra usar o OGX do DDN também, quando precisar, tira ele do campo, paralisa e vai enchendo o saco do oponente. Tem futuro, tem futuro. Ou põe tudo básica e a Lunala Prisma vai jogar muito, né? Deixa eu uma lista base aí, pra você quando rotacionar, tira as coisas que rotacionaram e você começa a já ir pensando. Porque aqui tá bem puro, tá bem direto, eu achei que foi bem jogado aqui, o deck rodou bem fluido. Imagina a Reset Stamp, né? A carta nova, você dá lá o Reset Stamp pra duas cartas e paralisa e venena por 15, por exemplo. Como é que o cara sai daquilo, se ele não tá com o TK ou um Switch? Sim. É muito forte, você pega 4, 6 prêmios, dependendo, não sei. É. Bom, então é isso. Semedo, muitíssimo obrigado, velho, pela participação aí na gameplay. Tamo junto, valeu demais, foi muito show, o deck. Ah, valeu, cara. E esse hoje rendeu, viu? Nossa Senhora. É da hora. Nossa. Bom, pessoal, não esquece de deixar o seu like, é uma grande ajuda. Se você quer ajudar um pouco mais, além de deixar o like, considere ser um padrinho. Tem muitos brindes pra você participar do grupo do WhatsApp, que é o Facebook do Semedo, vai estar na descrição desse vídeo, beleza? Pessoal, fiquem com Deus. Aquele abraço, Semedo, tamo junto. É nóis. Bebam água. Tamo junto. Brou o fiche dos brothers pra finalizar. Valeu demais. Woo! Woo!